E aí pessoal, beleza? RimaSoloHD aqui com mais um vídeo. Se inscrevam no canal, ative o sininho para receber todos os vídeos e todas as notificações. Obrigado a todos pelos 515 mil inscritos rumo aos 600 mil inscritos, rapaziada. Deixem nos comentários top 5 ou top 10 MCs que você mais gosta aqui do canal RimaSoloHD. Tamo junto, é nóis. Então bora lá assistir o vídeo, rapaziada. E com chocolate pra ver se você tem talento, mas você não tem, pois sabe que eu sou verdadeiro. Na rima VS, hoje é diamante negro, mas você não pega meu mano, pois você perde a trilha e fica inseguro, pois não passa de pedida. Odeio do Cacau, mas sou escroto. Não é chocolate, mas quando o Dudu tá rimando, ninguém pega o caroto. Então, você pode entregar a briga de novo, sabe que agora eu sempre faço a rima pro povo. Tem essa de Majin Bu, cê marcou de besteira, sou eu o Vubu. Magro, cinza e com olheira, duvido sempre andar. E agora, Batu, ele é tão fraco que pra absorver pega o Dudu. É tipo olheira, mano, mas cê sabe que eu não aturo. Tipo Itacha, materaço e hoje eu queimo tudo. Não sei se você pega, é garoto, eu vi para vencer e hoje eu te foto. Vamos, fote a Nestlé. Bisnaga, só você que pega, não treme. Eu fazendo izaname, cê chamou de sereme. Pediu pra eu explicar o truque, como é que se faz. Mas a chama do inferno nunca acaba, cê não é capaz. Não fez o truque, B.S. veio e fez o truque de mestre. Mas sabe que na rima, hoje você não sucede. Você não é pedrela, mas sabe que tá fudido. Pois hoje, parceiro, eu te deixo igual chorido. Se passar programa de mágica na Record, primeira tira. Pois o seu truque de mestre, no fundo, é tudo mentira. Eu não faço magia, a verdade é insática. Sou um mago da rima, eu mostro tudo na prática. Cê quer falar de mágica, mano, mas cê tá fudido. Mágica de verdade é na favela encontrar um pai visível. Mas você não entende o seu mané. Pois de rima, meu mano, hoje cê só mete o pé. Não é mágica, mano, eu te explico isso. Isso aí é viva dos brancos, pois a maioria é chá de sumiço. Então, aprende o curso preto de araque. Pois quem tá ensinando o truque é tudo mandraque. Eu já tô relembrando, a gente é amigo, mas agora tá acabando. Uma amizade conflituosa igual a máfia e o Vaticano. Eu quero ver você, a caixa veio. Tudo aqui para poder se assombrar. Eu quero ver você levar pro coração. Pode me chamar de M.Bills, o cara da destruição. O cara da destruição, rapá. Máfia e o Vaticano por baixo fazendo a grana rodar. Eu sei que o ódio é só na frente das câmeras, mas é tipo caixa, eu te boto na câmara. Voltando ao tempo de bastalha e fala. Amizade não tá em jogo contra ti, mano, eu nunca aposto nada. Põe, fala, fala e só repete. Fala que tá com o Real Funch, eu ganho a partida, você só plebe. Você pode ser gás, por isso arruma intriga. Tacando uma ratiga e ganho com a boca na botija. Eu quero ver você, você vai passar. Não tem disposição, é melhor você vazar. Mas na verdade, essa foi bala de cuzão, você tá com a boca na botija. Se fudeu que o fósforo tá na minha mão. Isso, meu velho, reclamo quando a botija tá ligada. Demorou, parceiro, então esse é o fim. Eu apago e acendo a luz e te apresento a Boate Kiss. Eu quero ver você, você vai sair rico. Tá duzindo no túmulo, você vai correr perdido. Boate Kiss vai acontecer de novo, pois no show eu batendo em CH, a casa sempre pega fogo. A Boate não quis, mas não quis que você pudesse botar. Você pode botar fogo, mas eu não me desespero. Botou fogo, eu me regenero, me chamem de Nero. Eu quero ver você, você vai sair com consciência. Eu te mostro a toda a diferença. Eu mostro que você é um bosta lá em Roma ou até no Brasil. Eu sou o César, reconstruí um império que você destruiu. Então, não importa qual lugar você seja, se é a casa, eu sempre vou te matar. Fechou, barulho pra bater. Eu vou tirar de você, não só o ânimo como o zanito também. Não importa o lugar, você nunca manda bem. Não que eu devo algo a ninguém, mas é seu dever cumprir algo que você me deve. Mas eu não sou Rafa Moreira, mano. Você é muito fraco, tudo te chapando mais do que a Ambeb. São quatro versos, então conta direito. Com todo respeito, eu mostro que você está aqui. Como se fosse a pancada no César. Não importa qual é a vitória, não importa qual é a vitória. Eu só quero te humilhar, a vitória eu deixo. Revolou, você perdeu na glória. Cortou o mano, um MV te cobre, sou agiota. Quero ver o meu Deus, mas eu acho que de mim você não vai passar. Você vai lá que reconstruí igual o César, eu conto a jonça. Sem se fudeu, jogou o boné na minha responsa. Se eu não me botar o zinco, nunca vai se eu não me pego. O boné, o cordão, a camisa, não importa a mão na camisa. Não faz de um jogador, eu continuo ganhando. Então, não importa se eu jogar. Pega o boné do César, só assim pra você ter chance de pegar. Pega só a chance de pegar. Pra eu me inspirar, com certeza me fortificar. Você não sabe que eu sou mais esperto. Tem que ter inspiração pra superar, é um projeto. Pega o boné do César, só vou falar agora. Uma parada que eu queria explicar antes da hora. Você ou César, não importa quem. Eu continuo ganhando meu inimigo, não é ninguém. Seu inimigo não é ninguém, por isso você perde. CH te mostra que com certeza aqui adere. Porque você é diferente, seu inimigo não é ninguém. Eu tô na guerra, armado até os dentes. Armado até os dentes, não me fere. Seu inimigo adere, eu quebrando traça e vidro. Igual Adélie, subindo o tom, sem insiste. Igual Adélie, fazendo misiolência, deixando você triste. Me deixou triste, demorou. Mas CH te mostra que seu tempo acabou. Com certeza, sendo de imaginação. Foi no meio da tristeza, que aqui é minha inspiração. Suave, meu tempo nunca acaba. Eu tô andando com o Kronos na coleira. Então, eu vou comprar um Rolex. Suave, mano. Então, acabo com sua esperança. Botei ampulhida da vida de lembrança. Na minha poltrona ou na minha estante. Pra acabar com você, que o pensamento não vai agir. Bota a ampulheta de lado, eu te proponho. Pois o tempo nunca passa na vida de quem corre atrás do sonho. Eu posso estar com 30 anos, que meu sonho ainda é meu passo. Com certeza, eu boto as bases nos cadernos. O tempo não passa pra quem sonha traduzindo. Eu sou eterno. Mas quem era desacreditado, cresceu. É mais superior. Fechou. Para o trabalho. Obrigado de coração a todos pelo apoio pelo cara, hein, rapaziada. Não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal. E deixar nos comentários top 5 ou top 10 MCs que você mais gosta aqui do canal. Rima o Sulo HD. Tamo junto. É nóis. Então, bora lá continuar com o vídeo. Te mando por suma. Nicolás, não tá no mapa. Eu botei o suro no mapa, mas tô... Posso gostar. Vai. Bem, fazendo um freestyle dançando. Ô, Dudu, vou fazer você chorar. Porque sabe, é criancinha. Tá bom. Dá pena te apanhar. Ô, Dudu, vê se apresenta. Para de ser reticulo assim. Copa mal feita do 90. Então... Não sei se é fã incubada ou se é só um baba ovo. Isso é tão histórico e é glória pode pá. Copa ruim do 90, melhor não se apresentar. Já que 90 é bom pra caralho. Nesse MC que é só minha cópia. Nunca me deu trabalho. Ô, Dudu, sai daqui sujeito esperto. Do 90, babu meu que tá mais perto. Tá bom. O babau do 90 é fácil. Você é acordado certa e eu não falo de pá. Realmente babau do 90 é bem mais fácil. Pode pá. Porque você cola em todas, mas nunca te vi ganhar. Então, primeiro cala a boca, rapá. Uma coisa é elogiar, outra coisa é saco puxar. Não, colar em todas e ganhar. Então, se eu colar e ganhar, você vai querer babar. Não, 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 papá. Esse babo de pesado não me quer concordar. Ele nem viu contexto. Essa é uma escola que não ensinou interpretação de texto. Mas sabe que é uma bosta. É tipo aquelas provas que ele não sabia marcar a resposta. Só que na prova que eu passei, o aluno acertou e eu colei. Só que é assim na escola que eu faço. Mas é porque passar na escola, na vida é mais fácil. É porque é muito mais fácil a divisão. Eu era o que fazia bagunça, tirava 10 mil do fundão. Então, você tem que aprender. Sou um péssimo exemplo, sendo um bom exemplo, não sendo você. Não fica no norte, você que fica no caso desnorteado. Não fico desnorteado, explico pra tu. Não sou Nicolás Walter, mas do mapa atiro o sul. Enquanto atiro para o alto, pode pá. Minha tribo vai primeira a chegar. África é no lar, terra mãe, pode pá. Volta com sua cultura, exportação e sua escravidão pra lá. Então, você tem que aprender. Primeira universidade e o primeiro povo a aprender ler. Você não passa de um, babaca. Primeiro Nicolás Walter não tirou o sul do mapa. Botou ele no mapa, sei que se confundiu. É porque aposto que a decorada sua fugiu. Eu conheço um g, idiota. Mas sabe que agora ele não aguentou na resposta. Não entendo a referência. Afinal, é o tipo de MC que não acompanha o que aconteceu no nacional. Não, não acompanha o que aconteceu no nacional. Não entendo a referência, rimo sem referencial. Metáfora pré-decorada. Não tenho referência, referencial, sua mente parada. Então é referência pro MC que é referência. Antes de você aparecer aqui há dois meses com suas demências. Então cala sua mão e se joelha. Ah, fala mal do Dudu, mas eu sou o MC que cê se espelha. Não, não passa de um vagabundo. Apareci com minha demência. Fique nessa e dominei o mundo. Não, não é questão de demência. Eu te ensino na rima. Dudu já nasceu autista. Minha rima tá sempre em cima. Então, meu mundo é tipo Sense8. Meu freestyle vem de outro mundo. Não. Você não me alcança pouco e voou. Você não é o autista. É o baixista do Calypso. Por isso, não consegue entender. Porque o meu samba é muito rap. Ele é aqui pra se compreender. Pode jogar esse samba, chefe. Sabe que o freestyle é o do do prega. Fazendo uma geração. Escutar do equino-brega. Não é que o prega. Sabe que eu sei que você não vai ter falha. Mas você se prega. Mas você fala que você tá fluindo. Isso é só do lado, a cara é quente. Sabe que o seu rio seca. Sabe que eu sou navegante dos sete mares. É diferente. Quem encontra o potência da manadura do interior. Sabe que eu tava na venda do lupa da minha mente. Sabe que esse cara aqui agora é muito paca. Sabe que mano, esse cara é um cabaco. Eu não queria dar esforço e madora vinte, tipo de barco. A cada porta eu só posso. Quando eu tive um monte de caminhada. Quando eu preciso apanhar há muito tempo. O helicóptero, eu me sento, mas eu não acho que sou nada. Ei, não me bora com o arsenal. Esse não é maluco, é bicho, é cinto. Eu vou cumprir o sol, vivo pelo tomo. É corrente o meu potinho. Mas você não sabe por quê? Na sua vida não vai ganhar ninguém. Porque você não se preocupe, você é melhor de medo. Se quer ser melhor que alguém. Ei, para o que alguém que quer. Sabe que agora é por isso eu te mato. Meu olho no meu olho em momento nenhum. Hoje eu vou apoiar, eu te mato. Obrigado a todos pelo apoio pelo Karim. Deixa o like, se inscreva no canal, rapaziada. Ative o sininho. Obrigado de coração a todos pelo apoio pelo Karim, rapaziada. Na comunidade do canal, eu irei deixar uma votação de qual MC você quer no próximo vídeo. Qual o próximo tema aqui do canal, rapaziada. E qual o tema que você está mais gostando aqui do canal em nosso lugar. De rumo aos 600 mil inscritos, rapaziada. Obrigado de coração a todos pelo apoio pelo Karim. Tamo junto. É nóis, então bora em 2022 alcançar os 600 mil inscritos. Obrigado a todos pelo apoio pelo Karim. Tamo junto. É nóis. Falou. E meu solo HD aqui. E meu solo HD aqui.